Muito bem, esse é o primeiro vídeo do nosso curso. Nesse primeiro vídeo eu queria começar explicando qual vai ser a estrutura do curso e fazer um primeiro programa em Excel, para a gente começar a introduzir os conceitos de programação. Então primeiro vamos abrir o nosso Excel, na verdade não é bem um Excel, você deve ter percebido que a gente não está no Windows, estamos no Linux Ubuntu, mas existe uma versão genérica do Excel que funciona tão bem ou melhor para o Linux também. Então vamos abrir ela aqui, vou em aplicações, o seu pode estar um pouquinho diferente, talvez a aplicação esteja aqui embaixo, talvez esteja em português, mas é a mesma coisa, é só você seguir mais ou menos a mesma ordem. Então aplicações, acessórios, de acessórios a gente vai em terminal, muito bem, clica, abriu um terminal, isso aqui é um terminal do Linux, agora a gente chama o nosso Excel genérico que se chama LibreOffice, LibreOffice, muito bem, enter, chamou. Nossa, que rápido. Dentro do LibreOffice o que nós queremos é usar a planilha de cálculo, o spreadsheet, então clica aqui, muito bem, nossa, já abriu, você vê que é igualzinho o Excel mesmo, né? O programa que nós vamos fazer aqui funciona no Excel igualzinho, depois se a gente salvar essa planilha aqui e abrir no Excel, ela vai estar funcionando exatamente igual porque são coisas muito básicas que nós vamos usar, que são portadas de um para o outro. Muito bem. Então eu queria começar explicando como vai ser a estrutura do curso. O curso, nós vamos usar uma abordagem parecida com o que se usa em aprendizado de máquina para aprendizado de humanos. Nós vamos aprender o nosso conteúdo da seguinte forma. Primeiro, nós vamos ter uma fase de treinamento. Treinamento. Nossa, as letrinhas são muito pequenas. Vamos fazer um pouco maior. Clica aqui no cantinho. Botão esquerdo. Ilumina tudo. Vamos fazer uma letra maior, sei lá, 14, tá bom? Mais uma. 16. Não, 16. 18. Agora tá grande. Então vai ter uma fase de treinamento. Uma fase de teste. E uma fase de validação. Validação. O que são essas fases? Bom, na fase de treinamento, quem vai fazer os exercícios sou eu. Você vai assistir, aprender, através de exemplos. Então eu vou dar vários exemplos para a gente treinar e aprender o conteúdo. Uma vez passada da fase de treinamento, vem a fase do teste. Onde a gente vai realmente ver se, onde é a sua vez de fazer os exercícios. Então eu vou passar alguns exercícios para vocês em casa fazerem. Digo, para vocês fazerem comigo na hora. E onde a gente vai testar se realmente o aprendizado na fase de treinamento foi consolidado ou não. E tem a fase de validação, que é muito importante. Que é quando a gente checa a performance do nosso aprendizado feito na fase teste. Ou seja, é um ciclo de três fases. Começa com treinamento. Quem faz sou eu, você assiste e aprende através de exemplos. Uma vez entendidos os exemplos e entendida a estrutura do problema. Isso para cada parte do conteúdo. Vem a parte do teste, onde você mostra se você realmente entendeu. É onde você aplica o seu conhecimento em exercícios que eu vou passar. Depois vem a fase de validação, onde a gente checa e corrige o que foi feito nos testes. Atribuindo nota e verificando a performance do aprendizado. Uma vez encerrada a validação dessa parte do conteúdo, a gente volta para a parte de treinamento. Teste, validação, treinamento, teste, validação. Assim, sucessivamente, há de infinito. Não, há de infinito não, porque a gente tem 30 aulas. Temos 30 aulas. Então, esse ciclo tem que ser percorrido em 30 aulas. Imagina uma aula para cada uma dessas fases, passando de uma para a outra. A matéria, o conteúdo não necessariamente se encerra de um ciclo para o outro. Pelo contrário, ele é acumulativo. Quer dizer, o que for aprendido na fase de treinamento aqui, aplicado na fase de teste, validado nesse primeiro round do primeiro ciclo. Certamente, o conteúdo na segunda parte, no segundo round de treinamento, teste, validação, vai entrar de novo e de novo e de novo. E a coisa vai acumulando, é claro. Não tem como a gente simplesmente esquecer o que foi feito no ciclo anterior e partir para o próximo. Isso tudo é um ciclo que vai acumulando, certo? Bom, se você imaginar que a primeira aula... Vamos imaginar que a primeira aula é a aula de treinamento 1. Então, a primeira aula é a primeira sessão de treinamento. Necessariamente, a primeira sessão de teste vem logo depois da primeira sessão de treinamento e é a aula 2. Ou seja, é a aula 1 mais 1. Então, eu vou colocar aqui que a aula onde acontece o teste é a aula igual primeiro, para ele aceitar, para ele saber que nós não estamos mais digitando um texto qualquer ou números, mas sim que nós queremos fazer uma instrução. Então, nós vamos colocar a nossa primeira instrução. Eu quero que o conteúdo dessa variável D3, então nós estamos na variável D3, coluna D linha 3. Eu quero que o conteúdo dessa variável D3 seja o que quer que estivesse na variável C3, que é a anterior, que é esse cara aqui, C3 mais 1. Então, vamos lá? Vamos colocar essa instrução? C3 mais 1. Muito bem, ele já colocou 2, ou seja, ele pegou o que tinha aqui e somou de 1. Lógico, como a primeira que eu inicializei a variável, eu inicializei C3 com o valor 1, obviamente, o D3 foi 2, mas se isso aqui fosse, sei lá, 10, ou sei lá, 15, o D3 seria 16, porque o D3, na verdade, não é 16. O que tem dentro de D3 é C3 mais 1, ou seja, o que tiver aqui, seja lá o que tiver aqui, mais 1. Se tiver 15, vai ser 15 mais 1, 16. Se tiver 1, vai ser 1 mais 1, 2. Ok? Então, a primeira aula de treinamento, a segunda aula de teste e a terceira aula validação. Vou fazer a mesma coisa, igual, a aula de trás, seja lá qual for a aula de trás, que no caso é 2, é a variável D3 mais 1. Então, na variável E3, ele colocou o resultado da D3 mais 1, que no caso é 3. Muito bem. E aí, encerra o primeiro round, o primeiro ciclo de treinamento, teste e validação. Passamos para o próximo ciclo, voltando em treinamento. Muito bom. Depois da aula 3, adivinha qual que vem? Isso mesmo, A4. Então, na variável C4, eu tenho que armazenar o valor que estiver na variável E3 mais 1. Então, vamos lá, colocando igual, para ele aceitar a instrução, E3, estou digitando mesmo, mais 1, 4. Muito bom. Então, ou seja, aqui ele percebeu que o que tem que ser colocado aqui é, seja lá o que tiver aqui, que no caso é 3, mais 1, dando 4. Ou seja, a quarta aula é a segunda aula de treinamento, porque a gente passou no primeiro ciclo, treinamento, teste e validação, e foi para o segundo treinamento, teste e validação. O que eu tenho que colocar aqui? Mesma coisa. Igual, o de trás, você vê que funciona também, não só colocando com a setinha em cima, está vendo? Você coloca a setinha em cima, ele mostra qual que você quer, qual variável que você quer colocar, mas também funciona com a setinha ou funciona digitando direto. C4 mais 1. Muito bem, que é igual a 5. Como esse aqui era 4, esse aqui deu 5. De novo, esse aqui. Agora, para a variável E4, o que ela tem que receber? Ela tem que receber o que tiver em D4 mais 1. Como o que tem em D4 é 5, quando eu colocar mais 1, fica 6. Vamos ver? Igual a D4 mais 1, 6. Que maravilha. Eu podia ir fazendo isso até o fim, até chegar na aula número 30, mas isso vai ser muito chato, então nós vamos copiar e colar, que é muito mais fácil. Então, o que eu quero fazer é colocar aqui embaixo, mandar ele repetir todas as instruções que já foram feitas até agora. Só que agora, quando eu colar aqui embaixo na variável C5, ele tem que pegar, na verdade, a variável E4 e somar 1. 6 mais 1, 7, então aqui tem que aparecer 7. Aqui, quando eu colocar e mandar copiar aqui a variável anterior, em D5, eu mandar copiar C5 mais 1, vai aparecer 8, porque aqui tinha que ter 7, aqui vai ser 8, depois aqui vai ser 9, aqui vai ser 10 e assim sucessivamente. Vamos ver se funciona mesmo? Bom, então se eu copiar, copiar pode ser simplesmente clicar aqui no ícone de copiar, quando ele pegou a célula para copiar, fica assim brilhando, fica assim esquisitinho, ou pode ser simplesmente apertando o CTRL C, igualzinho no Windows, está vendo? Se você colocar a copia, já está até falando aqui que CTRL C serve de copia. CTRL C, coloca onde eu quero receber, posso colocar o paste, que é o CTRL V aqui, pum, paste, apareceu 7. Muito bem, está certo isso mesmo? Está certo, porque o que tem que ter aqui? Tem que ter, na variável C5, tem que ter o conteúdo da variável E4 mais 1. Qual que é o conteúdo da variável E4? E4 é 6, mais 1 dá 7, ele colocou 7. Então o conteúdo da variável C5 é o valor 7, como tinha que ser mesmo. Note novamente que se em vez de eu começar na aula 1, eu começar na aula, sei lá, 58, tudo vai estar devidamente adaptado automaticamente. Por quê? Porque aqui não tinha 2, aqui não tinha 3. O que tinha aqui era, pegue a de trás e some 1. O que tinha aqui é, pegue a de trás e some 1. Então isso aqui é 58, aqui não é 3 mais, é pegue a de trás, 58, some 1, 58 mais 1, 59, colocou 59. E vem aqui, e vem aqui e assim sucessivamente. Mas vamos voltar aqui. Aliás, um bom comando para se aprender é o voltar. Você clica na setinha de volta ou aperta Ctrl Z. Às vezes a gente faz besteira, dá um Ctrl Z e volta tudo. Você vê que quando eu voltei esse para 1, esse automaticamente voltou para o certo, esse para o certo, esse para o certo. Por quê? Porque isso é um programinha. Não tem 2 aqui dentro, não tem 3 aqui dentro, não tem 4 aqui. Na verdade é um programinha simples que faz a seguinte coisa. Coloca o conteúdo dessa variável como sendo a de trás mais 1. Esse é o de trás, mais 1 e assim sucessivamente. Bom, vamos terminar de copiar e colar. Esse aqui, Ctrl C, copia. Vem aqui, Ctrl V, cola. Ctrl C, copia. Ctrl V, cola. Muito bem. Só que é muito chato fazer 1 por 1 também. Agora vamos fazer um pouco mais rápido. Se eu simplesmente colocar, iluminar essas 3 células ao mesmo tempo, as 3 variáveis, a C5, a D5 e a E5 ao mesmo tempo, posso copiá-las de 3 em 3 de uma vez por todas. Se você aperta o botão Shift e segura e mexe a setinha, ele ilumina mais de uma célula, está vendo? Então você ilumina as 3, copia, Ctrl C, vai onde você quer que a primeira apareça, que é aqui, na variável C6. Ctrl V, ele cola. Já colou as 3, está vendo? 10, 11, 12, que significa E5 mais 1. Olha aqui em azul. Esse, ele até coloca em azul para ajudar você. E5 mais 1. Depois, aqui em teste, é C6 mais 1, que é essa de trás. Aqui em validação é D6 mais 1. Então, só voltando, a primeira aula de treinamento é a aula 1. A primeira aula de teste é a aula 2. A primeira aula de validação é a aula 3. A segunda aula de treinamento é a aula 4. A segunda aula de teste é a aula 5. A segunda aula de validação é a aula 6. E assim sucessivamente, cada uma dessas linhas tem um ciclo do que nós vamos fazer. Muito bem, vamos fazer tudo logo até o fim, porque já está começando a ficar chato isso. Então vamos copiar tudo e vamos colar. Eu posso colar assim de uma vez? 27, falta mais um. 28, 29, 30. Muito bem. Então aqui temos desde a primeira aula até a aula número 30. Então se você quiser saber quando é que vai ser a segunda prova, sei lá, vamos supor que você querem saber quando é que vai ser a quarta provinha na etapa teste. Bom, a quarta provinha está aqui. 1, 2, 3, 4. Vai ser na aula 11. Deu para entender? Esse é o primeiro programinha que a gente fez, a coisa mais simples do mundo. Deixa eu colocar tudo aqui do mesmo tamanho. A coisa mais simples do mundo, simplesmente com a noção de variável recebe o valor de outra variável mais um. Isso que eu estou fazendo em todas as células aqui. Essa variável aqui recebeu a variável de trás, a D11 mais um. Muito bem? Tá, então tá bom.